E aí, você quer saber se você está com a pessoa certa? Como saber se você está com a pessoa certa no seu relacionamento? No seu casamento? Na sua vida? No seu namoro? Então toca a vinhetinha, vamos esclarecer um pouquinho sobre isso. E aí, como que eu posso saber se eu estou com a pessoa certa? Leandro, me ajuda, por favor, estou no relacionamento, eu não sei se eu continuo. Vamos lá? Bom, na minha experiência clínica, é comum as pessoas trazerem essas queixas sobre o seu relacionamento. E ao você ouvir, escutar, sentir o que essas pessoas estão falando, você percebe uma certa falta de maturidade sobre si e sobre o outro. Como que o relacionamento vai dar certo se nem ela está madura para saber isso? Então nós vamos dar aqui pequenas dicas, pequenos conselhos, para que você faça as suas reflexões, para você saber se você está com a pessoa certa. Porque é muito comum, às vezes, você se desviar do seu caminho por conta de um relacionamento, emocionalmente, profissionalmente, de projeto de vida, porque você não está sabendo aí se essa pessoa é a certa, né? Então vamos fazer o seguinte, a primeira dica, a primeira reflexão é você saber o seguinte, essa pessoa com a qual você convive, ela compartilha dos seus projetos de vida? Vamos fazer essa avaliação, faça essa avaliação. A pessoa com a qual você está se relacionando, ela compartilha dos mesmos projetos de vida que você tem? Seja ele comprar uma casa, seja ele morar fora do país, seja ele constituir família com muitos filhos, se ela gosta desse projeto de vida, se ela quer ter uma casinha, sei lá, numa chácara, mudar para o interior, morar no litoral, e aí? Ela compartilha dos mesmos ideais de projeto de vida que você tem? Você tem que saber disso, você tem que conversar com essa pessoa para saber, senão a coisa vai andar meio paralela aí, a pessoa está indo por um caminho, está indo pelo outro, e vocês vão se distanciando se o projeto de vida não é o mesmo. Não é mesmo? Uma outra situação é você tem que, primeiro, você tem que saber qual é o seu estilo de vida, para saber se a outra pessoa com a qual você quer se relacionar, ela não irá, se ela irá te acompanhar nesse seu estilo de vida. Qual que é o seu estilo de vida? Você é mais caseiro, gosta de ficar em casa, no conchego do caso, indo no livrinho, pouca atividade social, você gosta de o quê? Praia todo final de semana, surfar. Ou você é daquele tipo, baladeiro, baladeira, que gosta de estar sempre com os amigos, sempre numa festa. Ou você é o tipo que gosta de ir para um parque, ler um livro, ficar vendo as pessoas lá. Qual que é o seu estilo de vida? O que que te faz bem na sua vida? Você tem que saber se essa pessoa também tem familiaridade, se ela também tem esse mesmo estilo de vida que você. Se ela gosta um pouquinho das coisas que você gosta. E se você também gosta das coisas que ela gosta. Se o estilo de vida daquela pessoa do qual você está, também tem compatibilidade com o seu estilo de vida. A pessoa, você casar com uma pessoa que só gosta de viajar, não esquenta a bunda no sofá no final de semana. E você já é uma pessoa mais introspectiva, gosta de ficar em casa, gosta de pouca atividade social. E aí, como que vai ser? Você vai amarrar do viajar com essa pessoa? Ou você vai amarrar essa pessoa dentro de casa para ela não sair? Começa a gerar conflito. Então, você tem que saber isso. Primeiro, saiba disso. Da pessoa e de você. Bom, terceira. Terceira dica aqui para a gente refletir. Você tem que ter clareza do que você entende sobre família. Primeira coisa. O que é família para você? Qual o seu projeto de família? Ter filhos? Será que, de repente, a sua mãe, o seu pai, terão que vir morar na sua casa com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Você tem esse projeto? Para você, tudo bem? E aí, você aceitaria que a sua sogra, o seu sogro, viesse morar também na sua casa? Para você, tudo bem? Você tem que saber. Tem que saber quantos filhos você quer ter. Ou não quer ter nenhum filho. Você tem que saber se a pessoa também compartilha desses ideais de família com você. Você gosta de frequentar todos os domingos o almoço na casa dos seus pais? Ou a pessoa com quem você está gosta de frequentar todos os domingos na casa dos seus pais? Você tem que saber esses nuances do que é família. Do que significa família para você. Você tem que ter plena maturidade do que significa família para você. E, principalmente, depois que você souber o que significa família para você, o que significa família para outra pessoa. Tem que ter compatibilidade nesse significado. Bom, uma outra dica aqui para vocês. Qual o projeto de vida que você ainda não realizou? Estando nesse relacionamento. Você sabe qual é? Qual o projeto de vida que você ainda não realizou? O casamento, o relacionamento, o namoro, está atrapalhando você a realizar esse projeto de vida? Você tem que ter consciência disso. Qual o projeto de vida que você não realizou? O casamento está atrapalhando? Faça essa reflexão. Se você chegar a uma conclusão que sim, converse com o parceiro. Veja que essa pessoa com quem você se relaciona pode auxiliar você a conquistar esse projeto de vida. Ora, relacionamento é isso, não é mesmo? Mas você tem que ter convicção. Qual é o seu projeto de vida que ainda não está realizado dentro do seu relacionamento? Você está atrapalhando? Não está? Você tem que ter maturidade. Você tem que refletir se isso está impedindo você de alcançar isso ou não. Claro que você tem que fazer isso. E chegar um divisor de águas, uma balançar, equilibrar as situações aí. Bom, a outra questão é você se perguntar para você mesmo. Antes de você saber se você está com a pessoa certa, é você se perguntar, você realmente ama essa pessoa? É, porque aquela fase da paixão, ela passa. A paixão é passageira. E o amor verdadeiro? O amor produtivo dentro desse relacionamento? Aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre como alcançar o amor produtivo e as seis regrinhas do que é o amor produtivo. Para dar certo. Tem dois vídeos aqui no canal, dá uma procurada aí. E aí? Você realmente ama essa pessoa? Sabe o que acontece? Existem intercorrências durante a vida. Intercorrências diversas no relacionamento. E se você ama essa pessoa, você supera junto com ela e ela supera. Então faça uma avaliação. Realmente amo essa pessoa? De verdade? Você tem profunda admiração pela pessoa com a qual você está? É? É? E aí? Admiração pela pessoa. Do que ela é. Do que ela pode se tornar. Ou do que ela se tornou. Bom. Outra questão que aí dá muita discussão no relacionamento. Aqui na clínica a gente ouve muito. No consultório clínico de psicologia a gente escuta muito. Você é capaz de tolerar as manias dessa pessoa? Sabe aquelas chatices que a pessoa tem? Se você é capaz de tolerar essas manias da pessoa, você está com a pessoa certa. Claro que você está. Claro que você também a ama. Se você é capaz de tolerar aquelas chatices, aqueles momentinhos chatinhos, aquelas caretinhas feias que a pessoa faz. E essa pessoa, ela é capaz de tolerar as suas manias também? Se ela também é capaz, será que você está com a pessoa certa? Eu acredito que sim. Mas uma outra questão que tem que ser falada, não tem que deixar de ser conversada com você, para que você reflita, para descobrir se você está com a pessoa certa é, se ocorrer uma tragédia, você continuará com essa pessoa? Uma tragédia. Temos que pensar numa coisa dramática. A pessoa só se faz de trânsito, fica paraplégica. Você vai continuar com essa pessoa? Ela tem aí uma certa lesão cerebral e fica aí tetaplégica, ou abobada, ou com uma certa demência? Você vai continuar com essa pessoa? Você adquirir Alzheimer muito cedo na vida? Câncer. Tragédia de acidente, tragédia de saúde. Você vai continuar com essa pessoa? Faça essa reflexão com você mesmo. Porque só assim, você vai saber se você está com a pessoa certa. Agora, essa conversa tem que jogar para o outro lado no relacionamento também. Pergunte se de repente isso aconteceu, o que ela pensa sobre isso. Aí você vai estar sabendo, vai estar trazendo maturidade para o seu relacionamento, para saber o que ela pensa nessas situações. Você pode fazer surgir essa conversa de forma direta ou indireta. dando um exemplo fictício de um casal que aconteceu isso, qual que é a opinião dela, deixe ela se expressar, essa impressão. Aí você está no seu relacionamento e você quer avaliar que tipo de pessoa que você está. Se você pode ter uma conversa direta sobre esse assunto ou indireta. Mas sabe o que é a verdade de tudo? Para você saber, se você está com a pessoa certa, vão ter que se passar os anos. E somente no final da sua vida você vai saber se você está com a pessoa certa ou não. Sabe por quê? A pessoa certa você constrói ao longo da vida. A pessoa certa se constrói ao longo da sua jornada com essa pessoa. E só iremos saber, depois de ter vivido com essa pessoa, ter vivido muito com ela, se ela era a pessoa certa ou não. Não tem como você saber se a pessoa é certa ou não logo de cara. Você tem que construir isso com ela. Seguindo essas dicas que eu te dei, você começa a ter essa construção. Você assistiu um vídeo de amor produtivo, você vai começar a construir isso e saber se você está com a pessoa certa. É assim que você vai se descobrir. E você vai ter que ter vivido muito tempo com ela para falar realmente eu convivi com a pessoa certa. Se chegar algum tempo e você falar que não, aí você toma uma decisão do que você vai fazer. Ok? É isso que eu queria ensinar para vocês. Obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado. E dá um joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Me motive a ter esse diálogo com você mais e mais. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho